Gabriel, Cassiano, boa noite, boa noite, Gabriel. Possível estratégia de defender o market share pela Pets é positiva em quais sentidos? Olha, você não perder mercado consumidor na briga por preço, primeiramente evita que eu tenha qualquer tipo de estratégia predatória e não sustentável de médio e longo prazo que possa vir a criar um competidor, certo? Então, se eu abro possibilidade de a disputa por preço se tornar o ponto mais relevante e eu tenho alguém que tem um capital para queimar, que tem uma iniciativa de investimento mais disposta a queimar capital por um tempo, que não se incomoda de ter margem bruta negativa por algum tempo para ganhar mercado e poder se sustentar como operação, criar vínculo com o cliente, com o consumidor, para poder se estabelecer como operação, se eu deixo aquela pessoa, se eu deixo aquela empresa crescer e, de fato, começar a ter cliente suficiente para, dado o volume, com algum aumento vago de preço, ter a chance de, eventualmente, se manter como negócio, eu estou criando um competidor novo, certo? Então, assim, quando você está disposto ali, quando chega no nível de preço que começa a virar dumping, certo? Não é dumping, porque dumping tem outras questões envolvidas de poder de mercado e tal. Mas quando eu começo a vender pura e simplesmente para construir base de cliente, agressivamente, poder, eventualmente, ter uma escala suficiente para virar uma operação e aí eu começo a subir vagamente o preço, não perco tanto cliente e aí me sustento, eu estou deixando criar um consumidor. Um jeito de evitar que isso aconteça é o quê? É abafar, certo? Você vai brigar no preço, eu vou brigar no preço. Só que eu sou, nesse momento, eu sou 10 vezes maior do que você. Então, se você vai brigar no preço, eu vou brigar no preço, você não vai durar, certo? Então, esse é o disparado, o ponto mais claro que eu vejo como vantagem a evitar criar competidor na base do desconto curto-prasista, insustentável, só para, eventualmente, ganhar a escala e virar uma operação que possa vir a competir. Esse seria, de fato, o primeiro ponto. Segundo ponto é justamente a possibilidade de ter manutenção de clientes ali que sejam mais do que só pessoas que, por acaso, compram na loja da Pets, certo? É gente que tem algum nível de vínculo ali com eles, que eles não querem perder, de mais longo prazo, que usa os serviços ali, que usa... Eles têm outras operações ali dentro das lojas que não são só lojas, então tem serviço prestado para a Pet. Se eu perco um cliente que, além de comprar ali, tem todo um outro cross-selling, outra venda que tem vínculo com o mesmo objeto ali, que é o animal, eu acabo perdendo não só aquela venda, mas eu acabo perdendo aquela venda atrelada a todo o resto do processo. Se essa pessoa se acostuma com outro pet shop, porque é muito mais barato e blá blá blá, porque está brigando no preço, eu posso vir a ter mais dificuldade de recuperar esse cliente depois. Então, assim, talvez seja mais positivo dar o desconto agora na briga pelo cliente, manter ele ali, porque essa troca de começar a fazer serviço com outro pet shop, por aí vai, é um vínculo mais difícil de trocar. Então, se alguns deles, por acaso, forem a trocar por causa do preço mais barato, e eu venha a perder a confiança na prestação de serviço e tal, para recuperar isso depois, é negativo, leva tempo, vai ter um custo de aquisição mais agressivo pelo cliente. Nisso daí, talvez seja melhor brigar agora no preço, do que ter que gastar com o custo de aquisição do cliente no futuro próximo. Então, assim, esses seriam dois pontos que eu vejo claramente como positivos. Então, não vejo o problema de, no curto prazo, nem se sabe se a gente vai chegar nesse ponto. Eles disseram que eles estão preparados para, mas isso aí depende da competição, de fato, vir brigando o preço, mas chegando nesse ponto, eu não vejo problema de ter algum tipo de pancada no curto prazo para sufocar a competição, certo? Que veio, que vem num nível que claramente é predatório e não sustentável, certo? Se a pessoa briga no preço porque ela é mais eficiente, é uma coisa. Se a pessoa briga no preço para pura e simplesmente ganhar a escala, curto prazo, e daí poder jogar o preço mais em níveis normais, aí é palhaçada, certo? Eu estou deixando criar uma operação que não deveria existir. Ela está criando um ambiente fictício inicial que, eventualmente, ela vai ter que brigar comigo de igual para igual, mas aí ela ganha escala naquele período. Então, não vejo como problema um, dois resultados um pouco mais apertados, que ainda assim, não acho que deva ser problemático, deve ser um delta mais apertado. Se isso daí for me garantir não ter uma competição mais agressiva quando eu penso longo prazo. Espero ter sido claro.